de pequenos negócios a grandes varejos. Histórias de sucesso de supermercadistas do Ceará. Parte quatro. O mundo mudou e em meio a tantas mudanças, empresários de diversos setores tiveram de se adequar às novas tecnologias e se voltar aos consumidores. Ávido por mais qualidade e mais conhecedor dos seus direitos, o comprador se tornou mais exigente. E no setor supermercadista não foi diferente. Os donos dos estabelecimentos se moldaram a novos desafios. Nos últimos anos, a pandemia da covid-19 certamente foi o maior deles. Mexeu com toda a economia mundial, aniquilou algumas cadeias produtivas e fez crescer outras. Nessa retaguarda, acenderam supermercados bem ao lado das farmácias, setores considerados essenciais que não podiam fechar as portas. E o crescimento foi exponencial no país. No Ceará, não foi diferente. A Associação Cearense de Supermercados, que existe há 47 anos e possui mais de 500 lojas parceiras, registrou 100 novas unidades no ano de 2021, superando 2020. O secretário executivo da Acesu, Antônio Sales, comenta esses resultados. O setor supermercadista, por ser essencial, não fechou durante a pandemia. Foi um dos poucos setores que cresceu durante a crise gerada pela covid-19, com a abertura de lojas e contratação de mão de obra. Os desafios sanitários implementados nas lojas para o combate à covid-19 foram grandes, mas superados com sucesso pelos supermercados, visto o baixíssimo índice de contaminação dos colaboradores, embora estivessem diretamente em contato com o público consumidor. Para este ano, o cenário se mostra positivo, com números que devem alcançar dois dígitos. Antônio Sales fala das empresas cearenses, que cresceram, e também dos grandes entraves, que podem ainda prejudicar o setor, como a inflação, que diminui o poder de compra do consumidor e o aumento dos combustíveis. Aqui no Ceará, o varejo alimentar é muito forte, com supermercados locais em nível de estrutura e serviços, que são referências no Brasil. Temos seis empresas supermercadistas cearenses que estão entre as cem maiores no ranking da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Entretanto, a inflação e o aumento dos combustíveis, que impacta em toda a cadeia produtiva do varejo, é um ponto de preocupação para o segmento supermercadista nesse ano de 2022. Um dos desafios para o crescimento do setor é a carga tributária. Contudo, ainda na década de 1990, foi criada no Estado uma legislação na tentativa de facilitar a vida do empresário do ramo. Naquela época, os incentivos fiscais eram voltados para a produção industrial, mas os supermercadistas tinham um grande potencial de crescimento, capacidade de gerar empregos e distribuir mercadorias. Portanto, não podiam passar despercebidos. E não passaram. Eles procuraram incentivos tributários por parte do governo para se sobressaírem perante as grandes redes de varejo nacionais. Em resposta, foi criado um decreto em 1998, no qual os empresários ficavam responsáveis pelo pagamento do ICMS devido na operação. A Secretaria da Fazenda do Estado, à época, criou essa substituição tributária. A medida favoreceu o setor supermercadista. Criou-se, assim, uma redução na base de cálculo e uma apuração mais benéfica do imposto. Amarilio Santana, auditor da Secretaria da Fazenda, atuou na elaboração da proposta. Eu diria que tudo começou com o decreto 25.332 de 98. Está lá no seu artigo 5.56. É um decreto assinado por governador Targaryen Sati e por doutor Ednildo Soares, um grande secretário. O que o Mac começou tudo? Aqueles empresários tiveram a sensibilidade que a legislação posta nacionalmente não lhe era favorável tributariamente. Esse poderia ser esmagado por grandes cadeias economicamente poderosas nacionais. Por outro lado, nós, o Estado, não poderíamos deixar de vislumbrar o potencial em precatício deste segmento e ver a chamada substituição tributária do caso em pauta. No presente caso, aquele regime de substituição tributária procurava também olhar, substituir o consumidor final local, ou seja, contextualizá-lo na operação comercial em andamento, de modo que o consumidor final não fosse prejudicado por esse imposto cobrado antecipadamente. Essas tendências foram criadas e tentam se mantê-la até hoje. Houve aumento de loja? Houve. Graças a essas medidas, mas eu acrescentaria a essas medidas o esforço incansável do grupo, uma melhora na situação econômica nacional, o alcance ao crédito e ainda o deslocamento do salário mínimo do equivalente de 50 dólares a 350 dólares, uma expansão do consumo. E eles estavam preparados para recepcionar essas melhorias. Ednilton Soares, então secretário da Fazenda do Estado, lembra do decreto que foi publicado quando o governador do Ceará era Tasso Gereissat. Nós tínhamos constante contato com a cadeia produtiva, com os consumidores e com o público em geral. Que é a orientação que o Tasso nos dava? O governador Tasso nos dava a orientação de facilitar a vida das pessoas, desburocratizar. Nem sempre é possível, mas nesse caso específico dos supermercados, nós recebemos o grupo, o pleito de que a gente pudesse facilitar a vida deles através da substituição tributária. Levei o assunto deles à equipe da Secretaria da Fazenda, uma equipe muito competente. Dessa equipe participava o Amarilho e nós então arquitetamos esse decreto em 98 que facilitou a vida daqueles supermercadistas de então e com aquela maneira de trabalhar nós pudemos ver que eles se desenvolveram e não só os que existiam na época, outros players vieram para o mercado. Hoje nós temos diversas cadeias de supermercados aqui no Ceará, são vigorosas economicamente, no marketing são bem desenvolvidos e fazem com que produtos cheguem aos consumidores de uma maneira mais fácil e mais barata. Tanto é que hoje se é bom por um lado não é bom por outro, é que aquelas mercearias, aquelas bodegas de bairro praticamente não existem mais. Existem as cadeias de supermercados que oferecem um serviço muito bom, oferecem preços competitivos e quem sai ganhando é a população em geral. Isso é o que nós costumamos dizer. Quando nós temos o poder público trabalhando junto com o comércio ou a indústria e os consumidores, quem sai ganhando são os consumidores. E saíram mesmo, vieram as redes de supermercados com preços mais baixos, levando produtos com maior facilidade ao cearense. O associativismo foi crescendo nessa esteira, criou-se a Unisuper em 1992, que agregava vários supermercados de médio porte. Veio também em 1993, a Uniforça, que juntou pequenos empreendedores do ramo em Fortaleza. A rede continua em expansão, com lojas abrindo em diversos bairros da capital. Surgiu ainda, em 2001, a Superrede, uma evolução da Unisuper, com supermercados de médio porte. Juntos, os empresários aumentam o volume de compras de mercadorias, proporcionando o poder de negociação, com descontos e prazos melhores que podem ser repassados aos clientes. O trabalho do SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, auxiliou os pequenos empresários do varejo de alimentos. Quem resgata esse papel é o analista da Unidade de Competitividade dos Negócios do SEBRAE do Ceará, Rogério Moraes. O SEBRAE vem trabalhando com o associativismo desde a sua própria fundação. Faz parte das suas políticas de estímulo aos pequenos negócios, a prática da junção de forças em torno dos objetivos comuns. Mais especificamente, trabalhando com as redes, foi em 1992. Era um momento de inflação, um momento em que os pequenos supermercados enfrentavam uma certa dificuldade e procuraram o SEBRAE, na perspectiva de uma solução para a dificuldade de mercado que eles enfrentavam. E o SEBRAE, então, através de uma interação, desenvolvendo algumas alternativas, chegou a possibilidade de se realizar compras conjuntas. Foi então que se formou a primeira rede desses pequenos supermercados. Foi um trabalho lento, durou talvez uns seis meses, trabalhando inclusive a conscientização, a sistemática de compras e os resultados foram muito positivos. A Unisuper se destacou muito, foi referência nacional, um crescimento inclusive rápido, que deu origem até outras iniciativas em outros segmentos, como o segmento de farmácia, depois de material de construção, óticas e alguns outros segmentos também aderiram. Solicitaram a ajuda do SEBRAE para que se organizasse esses grupos. Depois se criou uma outra rede, acho que Uniforça. Essa primeira rede Unisuper mudou de nome posteriormente, porque havia um outro registro e aí se criou para Super Rede. Mas enfim, houve uma ampliação dessa prática a partir dos excelentes resultados que foram alcançados. Então foi exatamente nessa época, com esse contexto, que se iniciou um trabalho com as redes. Rogério Moraes destaca o crescimento das centrais de lojas, que já passam de 50 no estado, em diversos segmentos. Ele explica as estratégias utilizadas para que o varejo de bairro seja ampliado. Uma delas foi a aproximação com os clientes, além de compras em parceria para gerar mais competitividade. Esse varejo de bairro tem fundamentalmente a proximidade do cliente, ou seja, um relacionamento mais estreito. Mas precisava diversificar mais produtos, melhorar seus controles, um melhor layout que possibilitasse a visualização dos produtos e a escolha. Os funcionários passaram também a desenvolver melhores técnicas de atendimento, uniformizados, ou seja, uma padronização que veio só a dar condição de se trabalhar muito mais a eficiência nas lojas. Além do que, o relacionamento com os fornecedores possibilitou que as próprias redes criassem promoções que estimulam o consumo e a aproximação desses clientes. O trabalho também se estendeu para o interior do estado. E o que o consumidor ganhou com a criação das redes? Ganhou muito, segundo o analista do Sebrae. Preços mais em conta, diversificação de produtos e melhoria no atendimento. Ele fala sobre a mudança que houve para os consumidores. Hoje, um pequeno supermercado, um micro, aquele pequeno mesmo de barriga, quando ele já surge, ele já surge diferentemente do que surgia no passado, com melhores condições, com a noção já de layout, com a noção de diversificação de produtos, ou seja, com a própria comunicação visual diferente, que dá ao consumidor melhor conforto e possibilidade de escolha. A Câmara de Dirigentes Logísticos de Fortaleza também comemora essa competitividade e o seu presidente, Assis Cavalcante, destaca alguns serviços ofertados pela instituição em prol do segmento supermercadista. Fortaleza é bem abastecida pela rede de supermercados. Grandes investidores estão instalados nos mais diversos bairros da cidade, mudando o perfil da comunidade. Neste setor, a tecnologia é fundamental e vem como forma de atender a uma demanda suprimida dos consumidores, que pedem mais agilidade e modernidade no momento da compra. E dentro do universo associado à CDL de Fortaleza, temos muitos supermercadistas que utilizam os produtos oferecidos pela entidade. Serviços como a SPC Brasil, o Plano de Saúde e a Telefonia e principalmente a Faculdade CDL, que formam gestores específicos para a área de gestão comercial, dentre outros custos necessários para o setor de comércio. Com esses depoimentos, chega ao fim a série de reportagens de pequenos negócios a grandes varejos. Aqui, contamos a história de quatro empreendedores cearenses que fizeram seus pequenos negócios se tornarem gigantes do setor de supermercados no Ceará. Confira todo esse material no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas principais plataformas de áudio. A série de reportagens de pequenos negócios a grandes varejos conta com produção e narração de Eveline Urano, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Nabucodonosor Queiroz e Ronaldo César. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.